Salve, salve rapaziada, John MC É o seguinte, sai um som R-UID pra onde for, tá ligado? Eu conheço R-UID Eu quero escutar o som E tamo junto rapaziada, se quiser escutar, escuta aí Domingo que deve tá parecendo ser legal Vamo que vamo, segue o baile Vamo fazer uma contagem de 10 segundos, que é pro carro Filho da puta daqui da frente sair É, eu acho que ele foi É isso rapaziada, vamo que vamo Enquanto o seu vacio deu meu cigarro Porque o ritmo é esse, verá Ei, amor Me leva pra onde for Que eu te juro no ombro em que cê posso deitar Andei mais de mil milhas, percebi Não é nada igual Ei, amor Me leva pra onde for Que eu te juro no ombro em que cê posso deitar Vaguei no horizonte, estrelas vi Brilho igual Não sabe o que eu vaguei pra poder estar aqui Nadei contra a maré do mar Não sabe o quanto vale você estar aqui Larguei o mundo para dar As mãos ao destino, o vento me puxou Em meio ao caos eu me agarrei em você Você é meu cães e mesmo que eu vá cair Amor firmei em você Firmei em você Trouxe um buquê de flores e um bilhete que diz Que é impossível, não dá pra viver sem você Já cabe um motivo que me faça mais feliz Sorriso, novos ares, uma razão pra viver Sei que as lembranças são mal Não passarão Macas são heranças, juro me perseguirão Ei, amor, me leva pra onde for Que eu te juro no branco e cê posso deitar Andei mais de milhares, percebi que não é nada igual Ei, amor, me leva pra onde for Que eu te juro no branco e cê posso deitar Vaguei no horizonte, estrelas brilham, brilham igual Me leva pra onde os astros descansam Estrelas podem adormecer Sou certa, lançada ao acaso Tiro as ergas que acervam em você Os tempos destino disse não Só quem tem que formar o coração Nada por acaso, de acaso Família é nossa casa Somos o casal que invejarão Somo perfeita, essa massa, foda Amor, sou isso, sincero e sempre pró Somos o casal bandido, topo tudo Se é contigo, obrigado, cupido, beijo Então, não sabe o que eu vaguei Pra poder estar aqui Nadei contra a maré Ei, amor Eu te juro no branco e cê posso deitar Imagina que as pessoas em que o amor Não me leva pra onde for Ei, amor, me leva pra onde for Eu te juro no branco e cê posso deitar Gastou Aí, rapaziada, é isso Mano, aí, Hermite, papo reto O que Deus te deu de feiura Ele te deu de voz bonita, tá ligado Pelo menos só a voz é bonita, mano Gastou só a voz é foda Eu achei o som pesado, mano Love songzinho como? Bad Depressivo, tá ligado Bate a badzinha Tá apaixonado, né, seu feioso E é isso, achei o som massa Papo reto mesmo Rapaziada, olha no som Vê o que vocês acharam Se inscreve no canal Deixa o like de vocês Jornal MC Tamo junto, porra Tê